Bem-vindos à centésima trigésima nona videoaula de Programação em Linguagem C da Flatec. Realizaremos agora mais um exercício de algoritmo-programação da lista adicional de controle, repetição e fluxo, e dessa vez o exercício é o 30, e ele pede o seguinte no enunciado. Foi feita uma pesquisa de audiência de canal de TV em várias casas de uma certa cidade num determinado dia. Para cada casa visitada, foram fornecidos os números dos canais 4, 5, 7, 12, e o número de pessoas que o estavam assistindo naquela casa. Se a televisão estivesse desligada, nada era anotado, ou seja, esta casa não entrava na pesquisa. Escreva um programa em Linguagem C que leia um número indeterminado de dados até que o número do canal seja igual a zero. Calcule e escreva a porcentagem de audiência para cada emissora e a emissora que teve maior audiência. E a que teve menor audiência também. Vamos lá então. Nesse exercício teremos que criar variáveis do tipo int e variáveis do tipo float. Variáveis do tipo int, pois precisaremos trabalhar com um comando switchcase, e geralmente o índice do comando switchcase precisa ser do tipo int, que é do valor inteiro. E as variáveis float é para realizar a operação matemática da porcentagem. Ou seja, vai ter valores quebrados, né? Então precisaremos usar variáveis do tipo float, que é dos números reais aqui em Linguagem C. Vamos então começar pelas variáveis do tipo int. A primeira variável pode se chamar canal. Opa, canal. E a segunda variável pode se chamar pessoas. Finalizaremos então a criação dessas variáveis do tipo int. E criaremos agora também as variáveis do tipo float. Para cada canal, teremos que ter um contador de quantas pessoas estavam assistindo esses canais aí. Ok? A cada loop aí. Então, vendo aqui que são quatro canais, o canal 4, 5, 7, 12, deixo bem lembrado para vocês aqui, que não podemos criar variáveis começando com um nome numérico, né? Começando com um carácter numérico. Uma variável tem que ser nomeada com um valor alfabético. E se for nomear alguma variável com um valor que contenha números, esse número não pode ser no começo do nome da variável. Então, c4 é um tipo de variável que pode sim ser declarada. A variável c4 vai começar setando um valor zero, assim como todas as outras variáveis para os outros canais. Então, vou apertar aqui, ctrl-c, ctrl-v, mais três vezes aqui. E mudar o nome de c4, de canal 4 para canal 5, canal 7 e canal 12. E, por enquanto, finalizar a criação dessas variáveis do tipo float. Se precisarmos criar mais alguma variável, a gente volta aqui. Então, começando com um comando while. O comando while terá a seguinte condição. Enquanto o canal for diferente de zero, o seguinte bloco acontecerá. Já vamos abrir e fechar esse bloco do while. E vamos observar aqui também que a variável canal criada tem que ter um valor setado a ela que não seja zero. Para que a primeira vez que o comando while for executado, dê negativo e entre no bloco. Então, vou setar o valor 1 aqui para a variável canal, a criação dela. E ela já vai dar uma condição negativa aqui, entrando no bloco. Negativa por quê? Porque se for diferente de zero. Então, se for negativa, ela entra no bloco. Se for positiva, ela finaliza esse programa. Esse laço de repetição while. Beleza. Após um comando while criado, utilizaremos aí um comando printf, uma contra barra n para pular uma linha, pedindo ao usuário que digite o canal. Seguido de um comando scanf, lendo um percentual i para inteiro, vírgula e comercial para armazenar na memória, o valor para a variável canal. Fecha esse comando scanf com o parênteses, ponto e vírgula para finalizar o comando scanf. E, assim como nos exercícios anteriores, das duas vídeo-aulas anteriores, utilizaremos aqui um comando if para fazer, observar novamente aqui, se a condição vai dar falso ou verdadeira, para decidir se, após a leitura desse valor para canal, se ele executa as determinadas instruções ou finaliza o programa. Então, se realmente for diferente de zero, o seguinte bloco acontecerá. Já vou abrir e fechar o bloco desse if. E, caso seja igual a zero, então, o seguinte else acontecerá, uma instrução printf. Esse printf terá uma quebra de linha, dizendo o seguinte, pesquisa finalizada. Finalizo esse printf e também fecho o bloco desse else. Bom, vamos trabalhar aqui dentro desse comando if agora, e poderíamos, então, usar uma cadeia aí de comandos if, else e else if, aí dentro desse if, else aí, porém, fica muito mais coerente se utilizarmos um comando switchcase para resolver o meio desse exercício. Então, o que podemos fazer? switch opa, minúsculo, né? Switch com o índice canal, que foi o valor informado ali no primeiro scanf. Vamos abrir o bloco desse switch. Vamos já fechar também o bloco desse switch. E, relembrando como que é o comando switchcase. case 5, aliás, o primeiro canal é 4, né? case 4, dois pontos, não se esqueça que aqui é dois pontos, depois de cada case declarado aí, é dois pontos, ok? Não é ponto e vírgula. case 4, acontecerá o seguinte, um printf, esse printf vai perguntar ao usuário quantas pessoas assistiam. assistiam. Seguido de um comando scanf, e esse comando scanf vai ler em percentual f, para float, para ler em float, em número real, armazenando na variável pessoas. após ler a quantidade de pessoas que assistiam o canal 4, acontecerá, então, a atribuição da variável C4, que já está setada em 0, vai começar contabilizando com 0, então, C4 atribuirá C4, mais o número de pessoas que assistiam o canal nesse loop aí, nessa, nessa fase desse loop, cada vez que cair nesse canal aí, ele vai perguntar quantas pessoas assistiam em cada casa, né? Então, C4 atribuirá o valor de C4, mais pessoas, que foi a variável lida nesse scanf aí. Ponto e vírgula. E, no comando switch case também, temos que fazer a utilização do comando break. O break encerrará com ponto e vírgula aí, esse case. Então, podemos fazer a mesmíssima coisa com todos os outros três canais. Vou selecionar o case 4 aqui, apertar Ctrl C do meu teclado, e descer aqui, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. E só mudar as informações necessárias. O segundo canal é o 5. E vou mudar aqui, apenas a variável de C4 para C5. O terceiro canal é o 7. C4 para C7. E o quarto canal, se não me engano, é o 12, né? É o 12. 12. E C4 para C12. E o comando switch case também conta com o comando com default, que seria o else final, se fosse o comando if else. né? Então, o default pode ser da seguinte, pode utilizar um comando printf para dizer o seguinte, é... canal inexistente. caso o usuário digite um valor diferente de 4, 5, 7 ou 12. Aí, ele cai aqui no default, o printf aparece aí na tela para o usuário, dizendo canal inexistente. também temos que acrescentar um break nesse default. E fechamos então o comando switch case. Já está aqui o bloco fechado. Legal, né? Agora vamos tirar todas as linhas aí, todos os espaços inúteis. Todas as linhas que não ajudam em nada, né? E fazer os printf's finais aqui. Realizando agora o que pede o exercício. Bom, a primeira coisa que ele está pedindo aqui é a porcentagem de audiência para cada emissora. Então, se você assistiu as duas videoaulas anteriores, você já está craque em saber como é realizada a porcentagem entre dois ou mais valores. De um determinado valor entre dois ou mais valores. Então, vamos lá. Printf contra barra n para pular uma linha e dizer o seguinte. O canal 4 teve percentual ponto 2. Vamos delimitar duas casas decimais à direita. Vamos mostrar aí em float também. O canal 4 teve porcento de audiência vírgula e mostrar a operação matemática, o resultado da operação matemática que é a seguinte. Vamos abrir dois comandos ou dois parênteses, desculpa. Vamos fazer a soma de todos os valores C4 todos os canais mais C5 mais C7 mais C12 então dentro desse parênteses interno aqui ele vai fazer a soma de todas as pessoas da pesquisa e antes desse parênteses ele tem que ver o seguinte. C4 dividido pelo total de pessoas aí pesquisada vai dar 0, alguma coisa. Esse valor depois multiplicado por 100 resultará então na porcentagem de pessoas que estavam assistindo o canal 4. Fechamos então esse printf e realizaremos a mesmíssima coisa com os outros canais através de outros 3 printf porém mudando apenas aqui a variável C4 para C5 C5 C7 e C12 e também aqui no nome de 4 para 5 para 7 e para 12 Bom já matamos uma das coisas que o exercício pediu aqui que é a porcentagem de audiência para cada emissora e ele pediu aqui também a emissora que teve maior e a menor audiência para isso já podemos criar aqui fora desse de todos esses blocos do while do switch case e do if else que está aqui dentro podemos criar um outro uma outra cadeia de uma outra cadeia de comandos os ifs aqui para realizar eliminar esse exercício esse pedido aí deixo só acrescentar aqui um contra barra t para ter uma tabulação para ficar tudo alinhadinho na hora de executar e vamos lá vamos ver o seguinte que teve mais audiência então a condição será seguinte se c4 for maior que c5 e c4 for maior que c7 e c4 for maior que c12 como tem mais de uma condição colocamos tudo dentro de outros parênteses externos então se c4 for maior que c4 for maior que c5 e c4 ser maior que c7 e c4 ser maior que c12 então o seguinte bloco acontecerá um printf dizendo o seguinte o canal 4 teve maior audiência else nada acontece vamos copiar isso tudo aqui ctrl c ctrl v e colar ele mais 4 vezes porém agora mudar aqui a condição mudar a condição e o número do canal vamos mudar aqui então o número do canal c4 para canal 4 para 5 para 7 e para 12 então vamos ver aqui se c5 for maior que c4 c5 for maior que c7 já estava certo né e c5 for maior que c12 então acontecerá o seguinte ali agora se c7 for maior que c4 c7 for maior que c5 e c7 for maior que c12 e por último aqui se c12 for maior que c4 c12 for maior que c5 e c12 for maior que c7 c12 então acontecerá o seguinte aí podemos fazer a mesma coisa para ter para ver qual é para ver qual é o menor o canal que teve menos audiência né ctrl c em tudo isso aí ctrl v aqui e vamos pensar aqui se c4 for menor vamos apenas mudar o sinal vamos inverter o sinal em todas as posições mudando então todos os sinais ele vai fazer a comparação para ver se canal tal é menor do que do que o primeiro do que o segundo do que o terceiro teremos um probleminha se o número de telespectadores aí for igual aí não cairá em nenhum desses ifs aqui dessas condições vamos já executar antes de arrumar esse erro f11 então para compilar executar para ver se tem um erro vamos ver aqui qual que é o primeiro erro então aqui não fechamos o bloco dos ifs vamos ver aqui aqui também não fechamos o bloco dos ifs pois temos ctrl c ctrl v vamos ver se tem mais algum erro f11 compilar executar e ele pediu digite o canal a primeira coisa que eu vou fazer é digitar um canal inexistente vou digitar o número 1 que é um canal inexistente ele já disse canal inexistente deixa eu só pedir aqui para pular uma linha depois dessa mensagem que aí ele já pula uma linha e já pede o próximo canal legal vamos agora digitar o canal 0 o canal 0 ele finaliza a pesquisa e agora vamos digitar os canais que realmente existem então canal 5 vou dizer que uma pessoa assistiu o canal 5 vou digitar o canal 0 para finalizar a pesquisa para ver então o canal 5 teve 100% de audiência certo o canal 5 teve maior audiência é o que ele diz aqui legal não teve o que teve menor audiência também porque houve um empate aí entre os canais 4 7 e 12 vamos fazer agora então vamos dizer que o canal 4 foi assistido por 10 pessoas o canal 5 foi assistido por 8 o 7 foi assistido por 6 e o 12 foi assistido por 4 pessoas vou apertar enter digitar 0 para finalizar a pesquisa vamos ver se está tudo certo bom se você fizer aí na calculadora vai ver que esse resultado 25,11 para o canal 10 possivelmente deve estar correto e o canal 4 teve maior audiência ou seja 10 pessoas assistindo e canal 12 teve menor audiência só esqueci aqui de mudar de maior para menor no printf vamos arrumar então isso aqui teve menor né ctrl c ctrl v ctrl v ctrl v ctrl v vamos vamos novamente agora com o canal 12 e eu vou falar também é deixa eu ver vou dizer 0 pessoas assistiam vai contabilizar 0 né vamos lá canal 7 2 2 pessoas e canal 5 2 pessoas também finalizar a pesquisa vamos ver se está tudo certo 50% então a porcentagem está batendo direitinho 2 pessoas empatadas entre canal 7 e 5 0 para o 12 e 0 para o 4 lembrando que dissemos que 0 pessoas aqui assistiam porém 0 no número de pessoas que assistiam não acontece nada porém se digitarmos 0 para o canal finaliza a pesquisa como você pode ver aqui certo só confirmando o default ali canal 9 canal inexistente caiu no default do switch case 0 finaliza a pesquisa você pode aí estar melhorando esse código aí mexendo nessa parte aqui do if para resolver a questão se um canal tiver o mesmo valor de audiência por exemplo se o canal empatou com outro em maior ou menor audiência você pode fazer aí a sua comparação de if else ou da forma que você achar melhor para perfeccionar esse programa eu não vou dar continuidade para não estender muito essa videoaula já está dando 26 minutos espero que vocês tenham gostado já foi feito boa parte do código ficou faltando um pouquinho só essa essa parte aí da personalização e está difícil da perfeição aí do programa para perfeccionalização perfeccionalização do programa e chegamos ao fim então de mais uma videoaula aqui da flattec eu agradeço a sua visualização gosto muito de você acompanhando nossas videoaulas aqui da flattec agradeço muito se você curtir esse vídeo e nem se fala se eu ganhar a sua inscrição aí no canal também eu agradeço demais comenta aí se tiver algum erro grave se não tiver algum erro comenta sobre a melhoria desse código e eu vejo vocês na próxima videoaula se tiver aparecendo o link vermelho para clicar para a próxima videoaula clica antes que esse vídeo acabe ou volte para a nossa playlist de videoaulas da flattec caso não tenha o link vermelho ok um grande abraço a todos e vejo vocês na próxima